Olá, que bom que você está assistindo a Boas Novas, esse é o Atletas no Ar, um programa da Rede Boas Novas em parceria com os Atletas de Cristo. Eu sou Fábio Marques, mais uma vez estou aqui com você para passar pelas notícias do esporte, rapidinho, 10 minutos de notícia, aqui ao meu lado, sempre ele, o comentarista das multidões, o boneco Falcon, Jorge Max Jr. Boa tarde a todos vocês que nos assistem, boa tarde Fábio, mais um Atletas no Ar Express rapidinho aqui para você conferir as notícias do dia. Começo já aproveitando para falar do nosso e-mail, atletasnoar.boasnovas.tv, você pode mandar um e-mail para nós, falar do que você quiser do mundo dos esportes, nos mandar também informações sobre projetos sociais da sua igreja, do seu bairro, que levam a Palavra de Deus através dos esportes e também você pode concorrer a esses brindes que nós temos sempre aqui na nossa mesa para poder ganhar garrafinha, está tudo enfileiradinho aqui hoje, boneca, camiseta, bíblia, tudo aí para vocês. Tudo aí e todos esses produtos que estão aqui na nossa mesa estão lá no site do testodecristo.org também, para você comprar, eu também já comprei uma bolsa dessa para mim, é muito bacana, está chegando o verão aí para você ir para a praia botar aquele negócio dentro e sair para curtir bastante. Também tem uma novidade que os nossos vídeos agora desse programinha rápido de 10 minutos estão já no YouTube da Boas Novas, desde ontem e hoje também, você pode entrar lá no YouTube da Boas Novas e conferir também as notícias aqui caso você tenha perdido algum dia e queira ficar por dentro. Bom, vamos começar o nosso programa de hoje com a Série B, o Vasco da Gama venceu ontem o Luverdense por 2x0, a gente vai conferir os gols e dar uma faladinha rápida sobre a Série B. Está aí na sua tela, o Vasco jogou em São Januário e o Rodrigo fez o primeiro gol do Vasco, o zagueiro Rodrigo. O Maxi Rodrigo estava fazendo uma grande partida, fez também o segundo gol do Vasco, que agora é o quarto lugar. O Joinville ainda é o líder com 39 pontos, Havaí em segundo, Ceará em terceiro, Vasco em quarto, esses times todos com 38, Jorge. Exatamente, com 38 e nessa rodada conseguiram abrir uma distância de 4 pontos para a Ponte Preta e o América, 4 pontos para a Ponte Preta, que é o quinto colocado, e o América de Minas, que é o sexto colocado, com 33. Então já começa a dar uma desgarrada ali o grupo do G4 a partir desse inicinho de segundo turno na Série B, que está um pouco alguns jogos à frente da Série A e o Vasco fez uma boa vitória, uma vitória tranquila, chegada do Joel, primeiro jogo dele e também o primeiro jogo dele em casa, o Maxi Rodrigo, como você falou, jogando muito bem, tem sido uma importante peça nesse meio campo do Vasco, juntamente com o Douglas, que é a cabeça pensante desse time, e o Vasco conseguiu uma vitória tranquila, um gol em cada tempo, 2x0 em cima do Luverdense. Faz tanta diferença quando o Douglas joga, eu sempre tenho acompanhado os jogos do Vasco, os jogos em que o Vasco joga bem, são os jogos em que o Douglas joga bem, faz tanta diferença quando ele joga. Todo time precisa muito desse camisa 10, desse meio de ligação. Com certeza. Bom, a gente estava falando da Ponte Preta, a Ponte Preta perdeu para o Atlético Goianiense por 4x3 dentro de casa, e o América Mineiro foi goleado pela Ceará por 5x2, por isso essa distância aí. O Z4 da Série B tem o Bragantino com 20 pontos e casa com 19, portuguesa com 17, também perdeu a Lusa e o Vila Nova com 14. Essa galera numa situação muitíssimo complicada. Bom, a gente vai falar da seleção brasileira, que jogou ontem e venceu o amistoso contra o Equador, 1x0, gol do Willian, vamos ver esse gol. Jogo realizado nos Estados Unidos, olha só que jogada de ensaiada bonitinha, cara. Que jogada bonitinha, cara. Beleza de gol do Willian, eu gosto tanto de jogada de ensaiada, rapaz, eu sou um fã de jogadas de ensaiadas. Até na própria comemoração do gol, no replay da TV, você via a equipe do Dumbo, equipe técnica comemorando bastante, porque a equipe que ajuda nesses treinamentos deve ficar muito feliz quando vê o treinamento dar certo em campo. Excelente passo do Neymar de canhota ali, o Willian meteu o gol. Jorge Max, vamos falar desse jogo? Num Brasil no primeiro tempo e um Brasil no segundo tempo. No primeiro tempo com o Willian e o Oscar no meio, no segundo com a dupla do Cruzeiro, o Chelsea e o Cruzeiro, todos os dois com suas virtudes, todos os dois com seus deméritos. O que você achou do jogo? O Brasil começou bem, assim como no jogo contra a Colômbia, mas faltando ainda aquele meio de criar mais jogadas. Você tinha uma movimentação boa do Tardelli, do Neymar, do próprio Willian, do Oscar, mas eu ainda sinto muita falta, eu não vejo o Oscar fazendo essa função de meia de ligação que consiga servir bem os atacantes no primeiro tempo. Apesar disso, também o esquema tático funciona melhor com esses dois jogadores, dois jogadores que atuam na Europa e a gente sabe que os jogadores que depois que vão para a Europa ganham uma consciência tática muito maior, então ajudam em ocupar determinados espaços de campo. E no segundo tempo, com a entrada do Everton Ribeiro e do Ricardo Goulart, o time teve mais, uma avançada mais poderosa, com mais ousadia, mas ao mesmo tempo deixou mais espaços para a equipe do Equador. De repente, se fosse uma equipe mais forte, poderia ter até complicado um pouco a seleção brasileira. Isso aí, o Brasil venceu os dois amistosos por 1x0, foi um bom começo para ir para o Dunga e a gente tem mais aí o que esperar do Dunga para os próximos jogos. Dia 11 de outubro, né Jorge? 11 de outubro, super clássico das Américas, que por incrível que pareça vai ser disputado na China, Brasil e Argentina, clássico das Américas na China, dia 11 de outubro. Dessa vez, diferente dos últimos super clássicos, vai poder convocar jogadores que atuam na Europa também. Antes era só jogadores que jogavam no Brasil e na Argentina, dessa vez está liberado para todo mundo. Vai cair numa data FIFA, né? Exatamente. Bom, rodado do Campeonato Brasileiro começa já hoje com os jogos da Série A, a gente vai conferir esses jogos na sua tela aí agora. Beleza, hoje começam os jogos da quarta-feira. Palmeiras e Criciúma, Grêmio e Furacão, Figueirense e Fluminense. Os primeiros jogos de hoje, os jogos começam às sete e meia da noite. Esporte Santos, Coritiba e Chapecoense, que jogam? Botafogo e São Paulo fazem o jogo Botafogo com muitos desfalques, gente. O jogo com São Paulo vai ser um jogo difícil demais para o Botafogo mesmo dentro de casa. Ainda na quarta-feira, vitória internacional e o Flamengo vai pegar o Goiás lá na Arena Pantanal. Na quinta-feira, Corinthians pega o Galo e o Cruzeiro pega o Bahia. Esses são os jogos do Brasileirão que vão acontecer a rodada 20, primeira rodada do segundo turno, Jorge Max. Temos aí um joguinho do Flamengo na Arena Pantanal contra o Goiás, um jogo interessante, mas acho que Corinthians e Atlético Mineiro e também o jogo do Botafogo com São Paulo são os jogos mais interessantes dessa rodada, né? É, certamente, apesar da grande dificuldade, como você bem disse, que o Botafogo deve ter o São Paulo que começa a cada vez mais conseguir encaixar o seu meio de campo. Eu acho que esse é um jogo muito importante para o São Paulo. A gente tem falado muito do nosso quarteto e esse vai ser um jogo interessante fora de casa contra um time tradicional para a gente ver se esse quarteto está isso tudo mesmo. Com certeza, é uma grande chance até contra um time que vai entrar desfalcado e está bem abaixo na tabela que o São Paulo. Então é uma boa chance para o São Paulo nessa rodada. Também destacar o jogo do Grêmio, que está muito perto ali da galera da Libertadores. O Grêmio pode entrar no G4 aí. Também muito importante o jogo do Cruzeiro contra o Bahia, já que o Bahia está lá na zona de rebaixamento. O Cruzeiro tem tudo para fazer uma excelente vitória. Jorge Max, muito obrigado. Amanhã estaremos aqui para comentar todos esses jogos do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Lembrando que hoje o basquete do Brasil joga, Brasil e Sérvia. Estão jogando. Estão jogando nesse momento, começou uma da tarde. E também o vôlei, como a gente falou ontem, às 4h40 da tarde, todos os horários de Brasília. Brasil e Bulgária jogando o primeiro jogo da segunda fase do vôlei. Isso aí. Tudo isso você vai conferir amanhã no nosso programa rapidinho. Não deixe de assistir, não deixe de comentar e compartilhar também aí no seu Facebook, nas suas redes sociais. Jorge Max, muito obrigado. Até amanhã. Obrigado. Um abraço e até amanhã. Aquele abraço para você e continue assistindo o Atletas no Ar.